Mais de meio milhão de contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda no Rio Grande do Sul. Em todo o país já passa de 7 milhões e 400 mil o número de documentos encaminhados à Receita Federal. O prazo para acertar as contas com o Leão termina em 29 de abril. Aqui no Estado são aguardadas 2 milhões de declarações este ano. Ficou mais fácil preencher os dados para a declaração. Ela pode ser feita pelo computador por meio de programas disponíveis no site da Receita Federal. Mas sempre há uma grande parte da população que deixa para os últimos dias. Ainda não. Tem que fazer ainda. Fazer hoje, entregar hoje. Pretendo fazer, né? Mas o Leão não perdoa, né? Foram entregues 512 mil declarações, um pouco mais de 25% da expectativa de recepção. O que é normal em relação aos anteriores, embora seja indesejável, porque passou metade do tempo e faltam 3 quartos dos contribuintes. 75% dos gaúchos ainda precisam entregar a declaração de Imposto de Renda até o dia 29 de abril. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa de 1% do valor devido, que tem valor mínimo de R$ 165,74. Por isso, é importante entregar logo e não deixar para os últimos dias, quando o sistema da Receita pode enfrentar congestionamento. Os sete lotes de restituição vão ser liberados no dia 15 de cada mês, a partir de junho.